Olá, gente. Quero dizer para vocês que é cuidando e investindo nos estudantes que nós vamos recuperar a fé e a esperança do povo do Rio de Janeiro. Eu sou professor, sei o quanto a educação é transformadora, é poderosa e será fundamental para o Rio de Janeiro voltar a ser feliz. Feliz dia dos estudantes. Vocês merecem todo o nosso apoio.